Você tá doido, só. Estamos aí no Cease, já. Estou carregando uma batatinha. Eu vim aqui carregar uns 300 saquinhos. 300, não, 600 saquinhos. É 300 saque de 50 quilos se fosse, não é, tá, Luca? Aí como agora aqui uns 25, então, 600 saquinhos. Você tá doido, só. O forrinho alcançou? Não, alcançou o telefinal. Forra, aí eu peguei, mas é curto, esse caralho, né? É um caramba. Mas tá bom. Você tá doido, só. Arregava uns 300 saquinhos, amarrar e se botar. Você tá doido. As frentezinhas já sepou no chão também, né? Tu é doido. Mas... É qualquer pezinho que eu coloco em cima já... Já sepa no chão. Tu é doido, nossa. Os caras são rápidos. Vai dar 20 minutos pra carregar? Que loucura. Olha só o saquinho de corda do caralho, tá? Vamos lá. Oi, meu Deus. Meu Deus. Primeira carrada de batata No No Bob Baldeada É um batateirinho Nutella Carregando Você tá doido Importante carregar E arrochar pra casa A sexta-feira feriado Meu Deus Agora é ela Vamos dale Vamos, vamos, vamos Ia, ia, ia Chicoteia, ceia Vamos dale, vamos dale E ó O carro carregado Só ir lonar e dar Você tá doido Ficou só um pouquinho de batata lá no outro Mas porque lá veio com 680 saquinhos por aí Você tá doido Não fizeram nem um foguetinho Não deixaram Estragar a batata Depende do lugar Eles não deixam fazer foguete Já mais financiados No boxe ainda Se eu numa máquina Ainda vai embora Agora no boxe Os caras do boxe que pede pra não fazer foguete Aí vem carregar no boxe Tem certo meio deixar pra ver Você tá doido Você tá doido Descendo uma lua Até que o meio de chão vem O barranho e se jogar Dei gavarote Você tá doido A plantezinha ficou daquilo Naipa Sepada no chão Você tá doido Olha hein Tão cargando batata Até paletizada agora Desse Deus Não tem visto Você tá doido Cargando a enfilhadeira Com certeza Que loucura padrinho Temos que os gurus Aí eu disse uma agarrada Você tá doido Meuzinho com câmera ainda Olha ali a ferramenta Batata de cibola Alho Buena Careta Arturona Dois deixinha Saí doidozinho ainda É porque esse zuema ali Eu acho que é o gaúcho Eu não sei Esse zuema ali Era o gaúcho Ou não Era O zuema lá Irmão zuema Ah achei que era pra Acho que era do gaúcho Porque tava lá na frente Lá né Não era do gaúcho Aí ó Com massacadinha até Amarradinha Três rodantes Simpa Só Açuleira Cicado Lá pro Biguaçule Ah mas se botar 110 saquinho lá atrás Ia ficar top Tá bueno demais Pra quem é E pra onde vai 600 caindo Segui só Você tá doido Você tá doido Quando o cara vai sair cedo Quando o cara sai cedo de São Paulo Que dá pra ir de boa Sem fazer correria Sei lá se é acidente Se é obra Não sei o que que é Mas aí Tá tudo parado Parado não né Tá uma fila do Do cão Cê tá doido Depois tem que arrochada aí Porque o Gui falou Que é a serra do azeite Do azeite não Do Da Santa Ela vai fechar 11 horas Saia da Garuba Lá de 10 Isso vai fechar 11 horas Vai abrir 5 horas da manhã Aí já viu Chegar lá até 11 horas Agora é 4 e pouco Agora Dá um 3 e 20 Tá boa ainda Se fluir Isso aqui dá só o ouro Agora Agora vai fluindo Eu botei no GPS Que era um Acho que dava uns 5 km pra frente Que ele tava vermelhinho O resto tava tudo certinho Tudo azeitinho Só um pedacinho Que ele tava vermelhinho Vamos ver se vai andar agora Vai pra lá Era não é ainda Uma placa aos 150 metros Se comportando a grama Certos Grabo por causa disso Cê tá doido Aí os Gui não ficam felizes Mas liberou agora Mas liberou agora Agora vamos dali Vamos dali Dali Eia 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 O tempo dá pra chuvar Tomara que não chuvar Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido É gurizes Choveu Deu uma pancadinha só Pra molhar o asfalto Vai descendo bem Do galarote Pra rezar Que lá embaixo da serra Não teve molhado Pra hora de liberar O caminhão estiver limpo Acho meio difícil Mas A esperança é a última que morre Estamos aí Mais uma hora já Que eu tô puxando fila Eita Os caras falaram no rádio ali Que é uma peça Que tá descendo da serra Aquelas peças Que é bem grandona Que é transportada Pelaqueles caminhões Bem grandona Que tem escolta Nas laterais Tá com excesso de largura Excesso de altura Pesado Aí diz que tá ocupando As duas faixas Vamos ver qual pita Cê tá doido Cê tá doido Vamos descer bem devagarote Aqui Agora me preocupou O negócio da serra Lá no Curitiba Lá no Junibir Porque Fecha 11 horas Que é 4 e meia Da tarde 5 horas No caso 5 6 7 8 9 10 11 É Se a hora que descer a serra Tiver tudo liberadinho Pra andar Ainda boa ainda De passar a serra lá Antes das 11 Se não Fodeu Fodeu Aí só Carga e acertam Carga e acertam Carga e acertam Está no penúltimo Motone Lá pra cá Cadê a serra Devagarzinho Carga e acertam Caiu o dente Aí vamos ver qual pita O que vai acontecer Se não Descer a serra Tem que ir lá Pra fila Tomar um banho Jantar E esperar Ir pra pista E esperar Dar 4 horas da manhã Que parece que vai liberar E daí Descer Normal que passa Quase ter um pia É pra acabar Mas Faz parte Olha eu vou descarregar Também é um mercadão Tipo um mercado Grandão Então não tem De madrugada Eu não vou me abrir Com certeza abre 7 horas da manhã Só Então Os caras Passaram Passaram Não passaram Nada Aí dá Boa Só no Dúdio Agora Que é a hora Da verdade Meu É passar O pedágio Aqui Eu uso O Aldo Ela Nunca Peça E agora Eu não Veio De documento Mas Fica aí No teu lugarzinho Cara Por que Que tem que Contar Cara Mas Redra aí As alinhadas Nossa senhora Vai dar Tão boa Fica aí Fica aí Não se atreva Tem que passar Escondido Aqui Olha Eu não tenho dinheiro Passa o cartão Ali Olha Cláudia Obrigada Nem deu de velha peça Que dava Se foda É fugir Dos guardas Cuidado Cuidado Ai Vamos Arrocha Arrocha Olha o gurita De arrochar Os guardas Não alcançam Os guardas Peguei a serra moiada Não coisou Aqui o asfalto Tá cível Aí eu acho Que não vai ter jeito Vai chover igual Normal que passa E agora não Fica segurando Eu tenho que chegar Na serra Lá tem 11 horas E ainda temos Quase atras Tá 5 horas Da tarde Agora Vai dar boa Vai dar boa Chama Chapa Arrocha Batata Bota pra chimar O dízimo Tudo Tieta doida